Depois de mais um dia De milagres Jesus desce a Cafarnaum Pra descansar E uma grande multidão O aguardava Em sua casa o esperavam Para ouvir Jesus falar As palavras de Jesus Se impactavam Como flecha penetrava Os corações E aquela multidão O apertava E muitos até choravam À espera de um milagre Quando de repente Quatro homens de pé Se aproximam Trazendo um paralítico Deitado em uma cama Para ser curado Tentaram Tentaram Entrar pela porta Mas andeu Foram na janela A multidão Interrompeu Quem sabe Alguém disse Já está Tudo acabado Quando um dos quatro homens Gritou Vamos subir pelo Felhado Foi a fé Que moveu os corações Dos quatro homens Onde existe fé O mal não consome A esperança De um coração Foi a fé Que levou os quatro homens Ao sacrifício E desceu seu amigo Onde estava Cristo E foi curado Na mesma hora De repente De repente Alguém Então gritou Tem milagres Nesta casa Quando Jesus está na casa Tem milagre Quando Jesus está na casa Tem unção Quando Jesus está na casa Tem poder O mundo fala Eu sou do outro O cérebro O ver Quando Jesus está na casa Não falta alegria A cura acontece E Deus faz maravilhas Quando Jesus está na casa As portais se abrem Eu vim aqui Pra te dizer Que tem milagres Nesta casa Foi a fé Que moveu os corações Dos quatro homens Onde existe fé O mal não consome A esperança De um coração Foi a fé Que levou os quatro homens Ao sacrifício E desceram seu amigo Onde estava Cristo E foi curado Na mesma hora De repente Alguém Então gritou Tem milagres Nesta casa Eu sei que tem Tem milagres Nesta casa É na força do louvor Que eu vou avançar É na força do louvor Que eu vou guerrear É na força do louvor Que Deus irá me usar Para curar Para restaurar É na força do louvor Que eu vou avançar É na força do louvor Que eu vou guerrear É na força do louvor Que Deus irá me usar Para curar Para restaurar Para levantar Não há impossível Para Deus Quando quer usar Quando quer usar Um filho seu Ele pega do anonimato Traz em evidência E faz um fato Que você é escolhido É ungido Para guerrear O inimigo Entra em desespero O que ele está vendo Que você é uma flecha Que você é uma flecha Nas mãos do valente Que é Deus É na força do louvor Que eu vou avançar É na força do louvor Que eu vou guerrear É na força do louvor Que Deus irá me usar Para curar Para restaurar É na força do louvor Que eu vou avançar É na força do louvor Que eu vou guerrear É na força do louvor Que Deus irá me usar Para curar Para restaurar Para levantar Não há impossível Para Deus Quando quer usar Um filho seu Ele pega do anonimato Traz em evidência E faz um fato Que você é escolhido É ungido Para guerrear O inimigo Para curar Para restaurar É na força do louvor Que eu vou avançar É na força do louvor Que eu vou guerrear É na força do louvor Que Deus irá me usar Para curar Para restaurar Para levantar É na força do louvor Que eu vou avançar É na força do louvor Que eu vou guerrear É na força do louvor Que Deus irá me usar Para curar, pra restaurar É na força do louvor que eu vou avançar É na força do louvor que eu vou guerrear É na força do louvor que Deus irá usar Para curar, pra restaurar, pra levantar É na força do louvor que Deus irá usar E você é nada Estão dizendo por aí que você perdeu Eles não sabem o que dizem, estão errados Você está guardado pelas mãos do grande Deus Você não está sozinho Deus não te esqueceu Conquista agora o impossível Tudo o que é seu O Deus está escrito a tua nova história Uma página em branco é mudada agora Pessoas perguntando sem acreditar Dizendo quem é este que aí está Deus te colocou no pódio, no lugar mais alto A multidão de pé agora te aplaude Pessoas perguntando, querendo saber E a multidão recebe A multidão recebe aquele que não era nada Estão dizendo por aí que você perdeu Estão dizendo por aí que você é nada Estão dizendo por aí que você perdeu Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que dizem Estão errados Você está guardado pelas mãos do grande Deus Você está guardado pelas mãos do grande Deus Deus não te esqueceu Conquista agora o impossível Tudo o que é seu Por Deus está escrito a tua nova história Uma página em branco é mudada agora Pessoas perguntando sem acreditar Dizendo quem é este que aí está Deus te colocou no pódio, no lugar mais alto A multidão de pé agora te aplaude Pessoas perguntando, querendo saber E a multidão recebe aquele que não era nada O Deus está escrito a tua nova história Uma página em branco é mudada agora Pessoas perguntando sem acreditar Dizendo quem é este que aí está Deus te colocou no pódio, no lugar mais alto A multidão de pé agora te aplaude A multidão de pé agora te aplaude Pessoas perguntando, querendo saber E a multidão recebe aquele que não era nada Aleluia Esse é o nosso Deus Aleluia Aleluia Eu sinto que a glória do Senhor já encheu esta igreja A chama do Espírito está acesa O óleo da unção está descendo aqui Está no vento, está na brisa, está na água, está na labareda Ele faz como quer, é dele esta igreja E operando ele, quem vai impedir? Já estava marcada na janela de Deus Que hoje você estaria aqui Abra o seu coração Porque Deus vai te ungir Te ungir, te ungir Receba a virtude do Espírito de Deus Receba este azeite que desce do céu Receba a porção dobrada de poder Receba o renovo, Deus conta com você Não temas, levante, avance, não pare É preciso que ore, que marche, que cante Deus não te chamou pra essa guerra pra perder Ele te deu a arma A unção de poder Eu sinto que a glória do Senhor já encheu esta igreja A chama do Espírito está acesa O óleo da unção está descendo aqui Está no vento, está na brisa, está na água, está na labareda Ele faz como quer, é dele esta igreja E operando ele quem vai impedir Já estava marcada na janela de Deus Que hoje você estaria aqui Abra o seu coração Porque Deus vai te ungir Te ungir, te ungir Receba a virtude do Espírito de Deus Receba este azeite que desce do céu Receba a porção dobrada de poder Receba o renovo, Deus conta com você Não temas, levante, avance, não pare É preciso que ore, que marche, que cante Deus não te chamou pra essa guerra pra perder Ele te deu a arma Ele te deu a arma A unção de poder A unção de poder A unção de poder A unção, a unção Receba a virtude do Espírito de Deus Receba este azeite que desce do céu Receba a porção dobrada de poder Receba o renovo, Deus conta com você Não temas, levante, avance, não pare É preciso que ore, que marche, que cante Deus não te chamou pra essa guerra pra perder Ele te deu a arma A unção, a unção, a unção de poder A unção de poder A unção, a unção de poder A unção de poder A unção de poder A unção de poder Não diga nada Não responda, não responda para o seu acusador Fique em silêncio Você é servo, você tem o seu Senhor Que responde pela sua aflição E te defende com a sua forte mão Senhor dos senhores Senhor dos senhores é Deus E luta por você Quem te fez chorar vai ter que entender Que há um Deus no céu que luta por você Ele leva a morte e ele traz a vida Este Deus exalta, mas também humilha Senhor da igreja é o protetor É o Deus de justiça, é o teu Senhor Quem se levantar contra um ungido Está comprando guerra contra o Deus vivo E é mais que vencedor Não diga nada Não responda para o seu acusador Fique em silêncio Você é servo, você tem o seu Senhor Que responde pela sua aflição E te defende com a sua forte mão Senhor dos senhores é Deus E luta por você Quem te fez chorar vai ter que entender Que há um Deus no céu que luta por você Ele leva a morte e ele traz a vida Este Deus exalta, mas também humilha Senhor da igreja é o protetor É o Deus de justiça, é o teu Senhor Quem se levantar contra um ungido Está comprando guerra contra o Deus vivo Que é mais que vencedor Espere e ore Entregue a Deus toda a sua dor Espere e ore Deus irá agir em seu favor Espere e ore Espere e ore Deus irá agir em seu favor Deus irá agir em seu favor Ele leva a morte e ele traz a vida Ele leva a morte e ele traz a vida Este Deus exalta, mas também humilha Senhor da igreja é o protetor É o Deus de justiça, é o teu Senhor Quem se levantar contra um ungido Está comprando guerra contra o Deus vivo Quem se levantar contra um ungido Quem se quer chorar, vai ter que entender Que há um Deus do céu que luta por você Ele leva a morte e ele traz a vida Este Deus exalta, mas também humilha É o Deus de justiça, é o teu Senhor Que se levantar contra um ungido Está comprando guerra contra o Deus vivo É mais que vencedor É mais que vencedor É mais que vencedor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou te derrubar no nome do Senhor Eu vou jogar a minha pedra com o som E eu verei o gigante cair ao chão Quanto maior for o gigante A sua queda será grande Maior será a vitória que o Senhor dará a mim Quanto maior for o gigante A sua queda será grande Maior é a vitória que o Senhor dará a mim Eu vou em nome do Senhor Vencer em nome do Senhor Eu vou romper o sobrenatural Acabar com a covardia e desfazer o mal Eu vou em nome do Senhor Vencer em nome do Senhor Não adianta afrontar meu lar Porque o guarda de Jael comigo está Eu vou Quem era o inimigo pra me afrontar Dizendo que o Senhor comigo não está Falando não adeus para me proteger Dizendo que ninguém irá me socorrer Assim como Davi Golias derrubou Eu vou te derrubar em nome do Senhor Eu vou jogar a minha pedra como são E eu verei o gigante cair ao chão Quanto maior for o gigante A sua queda será grande Maior é a vitória que o Senhor dará a mim Quanto maior for o gigante A sua queda será grande Maior é a vitória que o Senhor dará a mim Eu vou em nome do Senhor Vencer em nome do Senhor Eu vou romper o sobrenatural Acabar com a covardia e desfazer o mal Eu vou em nome do Senhor Vencer em nome do Senhor Não adianta afrontar meu lar Porque o guarda de Jael comigo está Eu vou Eu vou Eu vou Em nome do Senhor Vencer em nome do Senhor Eu vou Romper o sobrenatural Acabar com a covardia e desfazer o mal Eu vou em nome do Senhor Vencer em nome do Senhor Não adianta afrontar meu mar Porque o guarda de Israel comigo está Eu vou Não adianta afrontar meu mar Porque o guarda de Israel comigo está Eu vou Deus não divide a sua glória com ninguém Pois poder pra tudo Ele tem Ele manda, Ele faz como Ele quer Quem sou eu pra dizer que eu canto e Ele faz Pra dizer que eu prego, eu sou demais Se a glória é toda do Senhor O meu Deus é o Senhor de toda criação Leva o universo em Suas mãos A terra é o estrado dos Seus pés Adore só o nome dEle Exalte só o nome dEle Você é o instrumento dEle A glória é toda para Ele Adore só o nome dEle Exalte só o nome dEle Você é o instrumento dEle A glória é toda para Ele Deus não divide a sua glória com ninguém Pois poder pra tudo Ele tem Ele manda, Ele faz como Ele quer Quem sou eu pra dizer que eu canto e Ele faz Pra dizer que eu prego, eu sou demais Se a glória é toda do Senhor O meu Deus é o Senhor de toda criação Leva o Senhor de Deus Leva o universo em Suas mãos Você é o nome dEle Você é o instrumento dEle A glória é o Senhor Somente a Ti Sejam dados a Ele A glória é dEle Por Ele A honra, a glória, a força, o poder Sejam dados a Ele Sejam dados a Ele A glória é dEle A glória é dEle E por Ele Por Ele São todas as coisas E por Ele A glória é dEle A glória é dEle Adore, eu sou o nome dEle Exalte, eu sou o nome dEle Você é o instrumento dEle A glória é toda para Ele Adore, eu sou o nome dEle Exalte, eu sou o nome dEle Você é o instrumento dEle A glória é toda para Ele A honra, a glória, a força, o poder Sejam dados a Ele A glória é dEle E por Ele São todas as coisas A glória é uma ingragem Escalcido Tax L astrology do s